Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Castro do blog Sobretudo Viva E hoje estou aqui num ambiente muito diferente Vocês estão acostumados a ver Lógico, hoje a gente está aqui na CrossFit Itabetininga Gente, eu vou fazer o desafio com uma quarentona Que é a Lily Ela vai ser minha parceira nesse desafio A Lily já pratica quanto tempo? Há 8 meses, 9 meses já Sou praticante no CrossFit E é apaixonante Você que vai assistir, você vai adorar E vai querer vir fazer com a gente também Gente, eu nunca fiz, então a Lily já tem uma prática E eu não tenho a nossa coach A nossa coach preparou um desafio aí pra gente E vocês vão acompanhar se eu vou conseguir fazer ou não Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio Sejam bem-vindos ao box do CrossFit Itabetininga Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio Fiquem ligadinho com a gente e bora pro desafio E as redes sociais aqui do pessoal do CrossFit Itabetininga Um beijo, gente Bora, Gabi! Bora, Gabi! Bora, Gabi! Tchau! Tchau!